você pediu uma coisa? minha irmã você que fica... eu agradeço a você que eu não sou ser empregado não me estresse para eu não ir embora o negócio está pegando aqui não me estresse para eu não ir embora certo? não me estresse para eu não ir embora certo? o que está acontecendo aí? eu pego o meu produto de búdios e vai embora pelo preço certo? pelo preço foi o que? pelo preço já vai estar o que? o que ele fez? eu vou pegar a camisa eu vou pegar a camisa agora pega o cigarro vai ficar parando para cá de baixo então pronto parece que tinha aparelho de fumar está fumando não, olha bem eu vou pegar o cigarro não é para mim é para dar um vizinho olha que ele me mediu eu não fumo mais rapaz e você está fazendo o que nessa chuva aqui? é porque eu estou com fogo pois eu estou com fogo eu estou com fogo que cachaça que é? ele acha que eu sou empregada dele para lá e para cá debaixo de chuva cada hora pede uma coisa você está dando uma de otária para o novo canal é isso ele quer fazer uma de otária mas ele sabe que eu não sou otária ah sim e se ele for embora pelo preço pelo preço? pelo preço já vai tarde ele está te ameaçando que vai embora? é ele está dizendo que vai embora é pelo preço vai embora ela não é otária não ela vai embora não vou vai embora mesmo? vou pega os seus pães de bunda agora e pega lá se saia vai arrume lá vai vai para incrível vou arrumar você vai vou arrumar tudo ó seu ceboso ó coisinho ó coisinho ó paí ó que bicho descarado ó 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 Obrigado.